Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Kikei e fala o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. E eu resolvi gravar isso daqui, cara, porque possivelmente todo ano tem essa pergunta do YouTube. Eu estava aqui respondendo os comentários de alguns inscritos, né? Ou não, mas se você não curte o canal, eu peço que você se inscreva, que você já deixa aquele like. E também me sigam lá no facebook.com.guduoficial e também, pessoal, lá no Instagram, né? Instagram.com.guduoficial também, beleza? Tudo junto, né? Eles colocaram aqui, ó, ajuda a melhorar o YouTube para criadores. Queremos saber o que você pensa, não se acanhe, participe, participar no inquérito. Ou seja, eles querem o inquérito, é a inquérito de informação. A primeira pergunta foi pra você selecionar o país. Porém, a segunda aqui, ó, pensando no YouTube em geral, ou a quanto você concorda ou não com cada uma das seguintes afirmações. Se eles vão melhorar o YouTube ou não, cara, eu não estou usando o YouTube beta, porque é muito estranho. E também não estou conseguindo fazer aquela utilização do YouTube que eles colocaram pra você... Como é que eu posso explicar? Tem um painel aqui no YouTube que é pra você conversar com a galera, pra você fazer postagens e tal. Mas eu meio que não curti canas. Eu não sei se isso é algo meu ou sei lá, sabe? Tipo, é como se fosse um Facebook só aqui dentro do YouTube, assim. Então ficou meio... Meio estranho, na verdade. E daí meio que paciência, né, cara? Aí, assim, tipo, não tem muita coisa aqui. Bom, enfim. Vamos lá pros vídeos. Eu não lembro onde é que tá essa sugestão, essa opção. Mas era um negócio dentro do YouTube. Que você podia simplesmente... Fazer, talvez, não sei se seja no próprio início do YouTube ou no meu canal. Eu não sei, mas tinha um negócio aqui. Então, assim, eles estão tentando, entre essas, melhorar, possivelmente, a remuneração ou não. Para inscritos recorrentes, para... Ué, não sei, mano. Escolha um vídeo e depois... É, que estranho, cara. Isso daqui é novo pra mim. Mas, enfim. Né? Aqui eu seguo. Depois eu faço isso. Então, assim, era pra fazer alguma coisa aqui que tinha... Né? Mas, agora eu não tô achando. Então vem essa pergunta aqui, né? YouTube é o melhor lugar para criadores? Olha, galera. Eu não posso concordar e nem discordar. Porque... Existe como o Instagram, para quem cria conteúdo, existem páginas do Facebook. O YouTube é o melhor lugar para criar uma base de fãs? De novo. O Facebook e o Instagram também competem aí, né? Com essa questão. O YouTube me oferece... Isso é pra mim, né? O YouTube me oferece uma melhor oportunidade de gerar renda como criador? Cara, eu discordo totalmente. Não tem como você gerar renda como sendo criador. O YouTube é um lugar viável para eu ganhar dinheiro? Também não. Não tô ganhando dinheiro. Cara, ganhar e sobreviver de YouTube não dá. O YouTube me oferece um maior público potencial? Cara, eu também discordo. O YouTube é confiável? Olha, diferente do Facebook, mas é do Google, cara. Então assim, eu concordo que ele seja confiável em algumas coisas, né? Mas eu vou colocar aqui. Não concordo nem discordo. Você gera receita com um ou mais canais no YouTube? Aqui diz que é com um. Qual a porcentagem de vídeos que gera receita no seu canal atualmente? Se você tiver mais de um canal, leve apenas o principal em consideração, que é a porcentagem de vídeos que gera, né? Olha, eu acredito que eu tô meio que metade dos meus vídeos pra menos, assim, que geram receita. Infelizmente. Em relação aos últimos seis meses, qual a porcentagem de renda gerada pelos seus vídeos no YouTube veio diretamente da plataforma? Cara, praticamente, tipo... Acho que... Praticamente, tipo, 50%, 70%, né? Veio diretamente do YouTube... Durante os últimos seis meses, alguma parte da sua renda como criador de conteúdo do YouTube veio e deu uma das seguintes receitas? Selecione todas as opções. Parceria com marcas, anúncios, produtos, superchat, receita não proveniente do YouTube... Cara, não... Não sei, cara. A princípio, não. O clube dos canais, não. Parcerias com marca, não tivemos. Ninguém quis anunciar. O superchat teve... Uma coisinha ou outra. Né? Mas, enfim... Para proteger o primeiro, não. Compartilhe informações pessoais, tais, como nome, endereço, blá, blá, blá. Né? Que, às vezes, a pessoa fala outras. Não teve, cara. Infelizmente, não. Não teve. Talvez o superchat conte, não sei. Mas... Pior que não teve, cara. Nenhum mesmo. Qual o nível de familiaridade com as seguintes opções? O fórum da comunidade do YouTube? Cara, eu conheço bem pouco. YouTube Creators... Nunca ouvi falar. O Team YouTube, também não. YouTube Gaming, conhece bem. Twitter, né? Sabia que o Twitter era do YouTube. Canal do YouTuber Creators... Cara, só o nome. Ajuda do YouTube, o nosso central, cara. Só o nome. Trader Criadores do YouTube. YouTube Creators. O Destino para Descobrir Todos os Recursos... Cara, né? Não sei. Site da Escola de Criadores de Conteúdo. É que tudo isso daqui, mano, é muito... Muita... Fá... Fá... O YouTube é o principal local para eu desenvolver minha base de fãs e comunidade. E isso eu concordo. A ferramenta... Ajuda a me tornando a decisão melhor para o meu cara. Infelizmente, eu nem uso a ferramenta de análise. O YouTube continua a melhorar as ferramentas e recursos para atender a agência do criador? Olha, eu discordo porque... Mano, ele só tem piorado cada vez mais. As ferramentas e o YouTube ajudam a interagir com os fãs? Cara, eu concordo. O YouTube facilita encontrar as ferramentas da que eu preciso quando eu preciso? Eu discordo, cara. Não facilita. É muito difícil. Principalmente no beta. Você tem alguma experiência com recursos criadores de cultura em ascensão, não é? Cara, não... Nunca ouvi falar, cara. Desculpa. Pensando especificamente em como o YouTube reconhece criadores. O quanto você concorda ou não concordo com a minha experiência. O YouTube celebra meu sucesso? Não. O YouTube me valoriza como parceiro? Eu não sei o que significaria valorizar como parceiro. Porque é só quem já está no topo, está no topo. Se eu tomo um strike, cara... Entendeu? O YouTube reconhece criadores novos e ambiciosos por se destacar? Discordo. O YouTube me compensa de forma justa? Nossa, isso eu discordo totalmente. Totalmente, cara. É muito baixo o CPM aqui no Brasil, cara. Pensando especificamente em como motiva os criadores. O YouTube... O YouTube... Torna divertido ser um criador? Cara, não. Não. O YouTube me permite atingir um público que aprecia meu conteúdo? Também não. Porque sempre quem está no topo, eu vou ficar no topo, cara. Sempre. O YouTube faz com que eu me sinta parte da comunidade criadores? Eu não... Não tem como discordar e concordar disso, cara. Às vezes sim, às vezes não, então... O YouTube me inspira a continuar melhorando? Discordo. Sei que o YouTube agirá corretamente com os usuários. Eu sei que o YouTube agirá. Eu discordo. Em algumas questões, que nem quando eu perdi meu canal, foi pra tirar e eles baniram meu canal. Tipo, foi só pra tirar o strike, tirar do negócio lá, mas... Tirar do... Enfim. O YouTube me compreende enquanto criador? Cara, eu acho que... Cara, eu acho que sim, cara. O YouTube valoriza a diversidade dos conteúdos, de conteúdo, etnia, gênero, etc. Então, mas eles não têm negócio de violência, né? Mas é que eu concordo. Eles não discriminam. Revolucionar no YouTube está se tornando cada vez mais difícil nos últimos anos? Porra, concordo plenamente, gênero. É difícil você revolucionar alguma coisa. O YouTube me permite expressar a minha credito, velho, como criador? Porra, discordo, cara. Os criadores do YouTube podem inspirar mudanças sociais? Os criadores, ó. Isso é estranho, ó. O que que te motiva? Os criadores do YouTube podem... Cara, isso pode. Isso é verdade. Isso os criadores de conteúdo podem, sim. Por incrível que pareça. Promove criadores. Eu tô pensando em... Como que o YouTube promove? Cara, o YouTube valoriza toda a variedade de conteúdos e formatos diferentes. Sem menos violência, né? Prostituição, essas coisas fora do bom senso. Enfim, mas fora isso, coisas de bom senso. O YouTube tem um papel ativo na promoção de criadores? Não, cara. Descordo totalmente. Não tem, cara. Não tem mesmo. Criadores novos empenhados podem alcançar o sucesso no YouTube? Cara, é relativo, mas eu discordo totalmente. Não podem, cara. Quem tá criando o canal hoje, mano? Que nem eu. Eu não consegui, cara. Eu fui um criador novo, criei meu canal novo. E, cara, são dois anos. Não dá. Não dá. O YouTube valoriza conteúdo de alta... Ou o YouTube valoriza conteúdo de alta qualidade? Cara, eu discordo. Tem muito conteúdo... É que não é o YouTube, entendeu? São as pessoas que valorizam isso. Não é o YouTube, sabe? Então ele não promove, cara. Tem gente que tem vídeo bosta. Sabe? Que nem o PewDiePie fez lá. Vou deixar meu canal. Cara, é clickbait, cara. É foda, mano. Então não é, entendeu? Ó, pensando no seu futuro do YouTube, o quanto você concorda? Ó, tem medo de perder meu canal do YouTube devido a problemas com o conteúdo, entende? Concordo. Estou no controle do meu destino com o YouTube? Discordo. Sinto-me confiante sobre o meu futuro no YouTube? Discordo também. Quero investir mais em recursos para desenvolver meu canal? Sim. Quero investir mais tempo na criação do conteúdo para o YouTube? Cara... É tenso, cara. É tenso. Essas partes aqui é tenso, cara. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Pensando no suporte educacional. Nem sei, cara, o que é a parte do suporte educacional, cara. O YouTube torna mais fácil encontrar as informações que eu preciso quando preciso? Não. É difícil de encontrar informação. As oportunidades de aprendizagem do que te proporcionar pelo YouTube contribuem para o sucesso do meu canal? Não. O YouTube torna claro que para mim, o que é necessário para ter gerentes? Não. É só você fazer clickbait, cara. Tipo... E fazer viral. É ridículo. Os recursos de aprendizagem do YouTube ajudam-me a estabelecer uma base de fãs no YouTube? Então, eu tenho que discordar porque... Eu não uso essa base de aprendizagem do YouTube, cara. Ah, mas é porque você não usa? Cara, e daí? Nem sei o que é isso. Eu fui tentar entrar no negócio lá e eles queriam que eu pagasse. Eu queria que fizesse um... Era só texto, cara. Era muito, muito assim, sabe? O YouTube torna caro para mim como ganhar dinheiro na plataforma? Não. Isso é bem... Bem esdrúxulo. No entanto que você não tem todas as suas coisas monetizadas. Todos os seus vídeos não são monetizados. Então, não é caro. Não é caro que somente alguma... Alguns... Não é caro, cara. Desculpa, mas não é. Os recursos de aprendizagem do YouTube aumentam a receita? Pfff. É muito genérico o que o YouTube faz hoje em dia, entendeu? Pensando em como o YouTube se comunica com criadores e dá suporte a eles, o quanto você concorda, tá? O YouTube comunica de forma clara com os direitos autorais e ides de conteúdo... Cara, isso daqui eu discordo, porque eles só vêm e dão strike. Ele fala, ah, você não pode usar. Acabou, entendeu? Daí você fala, cacete, mano. O YouTube fornece atualizações em tempo real sobre as mudanças que podem me afetar. Olha, eu nunca vi, cara. Então, eu não vejo isso daqui das mudanças, o que vai mudar ou não. Ele só vem e ferra com a pessoa e já. Que tipo de comunicações você recebe do Youtube? Mensagem do estúdio de criatura para estúdio de comunicações de novidades? Notificações de novidades de novidades? Não E-mails do Youtube para criador de conteúdo? Por exemplo análise mensal? Nenhuma Você recebeu contato ou viu algo sobre o Youtube nos últimos 90 dias? Não Pensando em especificar a ajuda do Youtube Entendo que o YouTube oferece para canais de todos os tamanhos Ajuda é verdade Estou satisfeito com o suporte pelo... Não, isso eu discordo Não estou satisfeito porque falta muita coisa E, cara, é muito robótico O suporte deles é muito robótico Ah, está aqui, Ctrl-C, Ctrl-V Você sabia que é poss... Mas eles dão um suporte, só que é Ctrl-C, Ctrl-V Que é possível entrar em contato com o suporte usando um destes métodos Seleciona as opções de escola Cara, só tem o fórum, cara O canal de ajuda é um lixo, cara Sério, é muito ruim, cara O fórum é a única coisa que funciona O canal de ajuda é ridículo Você entrou em contato com a equipe do suporte do YouTube nos últimos 90 dias por meio de algum... Não Não, eu não entrei, cara, nos últimos 3 meses, não Pense Sobre como o YouTube localiza o conteúdo para o seu país Quando você concorda O YouTube se comunica no idioma de minha preferência Concordo Sim A gente está em português Brasil? Cacete Você cria conteúdo sobre jogos para o seu canal do YouTube? Se você tiver mais de um canal, sim, eu crio sobre jogos No foco, mas enfim Qual a quantidade de conteúdo Tudo é sobre jogos? Cara, praticamente 75% é sobre jogos Indica o quanto você concorda com o YouTube se importa com o criador de conteúdo relacionado aos jogos Ah, não, né? Ah, não, né? Ah, ah, ah Eu fudei, né? Por que você descorta totalmente da informação do YouTube se importa com o... Porque você descorta totalmente da informação do YouTube se importa com o... Simplesmente porque não tem... monetização nos vídeos e apenas só quem está no topo é bem visto muitos usam clickbait por títulos como isca e o conteúdo é diferente muito bem apenas canais de pro players de pro players das divulgações sem o que que não como os inscritos mal recebem notificações recebem notificações quando estou em live jogando jogos além além de que o codec do youtube está pior que o do facebook para jogos ficando todo borrado por que que eles fizeram essas perguntas porque justamente tem você quer concordar essa plataforma de sessão a ver o vídeo não usa apenas o youtube você não concorda nem discorda da afirmação de que o youtube é o lugar da praia do que qual a plataforma que você quiser ser melhor para essas pessoas ou bora facebook instagram facebook né cara que é quem concorre diretamente ou o próprio instagram mas o próprio facebook por incrível que pareça aqui eles não vão deixar marcar mais de uma é óbvio né eu gostaria de marcar facebook instagram tweet vai bater de frente com facebook cara não adianta em quantos canais do youtube você só cara um em quantos canais um o f quero enviar mais algum comentário a cpm do brasil é muito baixa é muito baixa no brasil e também visualização visualização e divulgação dentro da própria plataforma nas notificações só funcionam quando querem além das regras serem extremamente serem extremamente rígidas deram um banimento no meu antigo canal no canal do gamer até hoje o meu canal atual o do oficial está com o id e link bugada bugada ou seja se você procurar no social blade você não me acha acha um canal meu antigo que fiz só para pegar o link nome além de que vocês não restauram os canais que baniram por supostos direitos ao trás apenas dão ban mas no caso do canal do canal nostal nostalgia que tomou dois strikes ou flags vocês ignoraram ou seja só quem continua um e trabalhando muito invertindo muito mesmo talvez consegue retorno e declaram muitos canais que são bem ridículos como do rastad que só xinga em vídeos ela continua aí ou do cara que cortou a plaquinha do youtube e ainda continua de pé o canal dele ou seja é isso aí ou seja vocês pegam 45% da renda aonde aonde nem toda viewers tem monetização e propaganda onde nem calculei isso ano retrasar 2017 aonde fiz 380 mil viewers e recebi antevante dólares naquele mês mas segundo o analytics do youtube apenas 30% dessas viewers foram monetizadas então é isso mas não fica nada claro mas não fica nada claro e ninguém fala que vocês não monetizam 100% além disso ter até 5 monetizações em vídeos rende mais do que ter apenas um 1 e assim que funciona visando que vocês ganham milhões são anunciantes mas também quase perderam muito mais quando tentaram acordos acordos devido a vídeos de extrema violência de extrema devido a vídeos de extrema violência onde tinham publicidade é óbvio que foi uma jogada de marketing dos anunciantes anunciantes para diminuir os preços para eles o restaurar 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 meu canal parceria de grande ajuda e se vocês procura o canal youtube.com barra google oficial não acham precisa pôr barra é barra um para encontrar nem com barra user funciona kkkk qual você mais identifica masculino prefiro não responder essas eram as perguntas que nós tínhamos para vocês obrigado por dedicar seu tempo para responder essa pesquisa gente se isso daqui fizer diferença ou se alguém vai ler não faço a menina ideia mas é isso desenvolvido pela qual trick ou seja os caras terceirizaram a pesquisa pagaram e não tem capacidade deles mesmo simplesmente ou pode ser que isso daqui seja do youtube nunca saberemos tá bom gostou do vídeo não gostou respondam ou não respondam a figura vocês talvez podem estar ajudando os criadores de conteúdo ou não antes de falir o youtube beleza e ainda não achei aqui o negócio que tenso né mano que tenso conteúdo em destaque nem sei cara que vídeo que eu vou colocar em destaque aqui mano não funciona tchau 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 tchau